Oi, não sei quem! Cabe o barulho? São decisão Estou tirando doente Só tristeza e saudade É o que meu texto sente Estou sofrendo demais Por você me ver ao frente Já estou ficando louco Ai meu Deus Pois te amou loucamente Ai, ai, ai Pois te amou loucamente Oi!